Olá pessoal, José Tiago do canal Gráfica Rápida, Atitude Impressa, trabalho nesse ramo há mais de 19 anos e venho gravando conteúdo aqui para o YouTube, Instagram e Facebook. O tema do vídeo de hoje é a continuação da nossa série de respostas aos principais comentários tanto no Instagram quanto no YouTube e até no Facebook. E hoje eu quero trazer uma das melhores perguntas que vieram até nós. Com essas dicas que eu vou dar aqui, eu espero abrir a sua mente que está com a mesma situação do Paulo Guedes que foi um dos nossos seguidores aqui e é sensacional, é sensacional como eu acredito no que eu vou falar aqui e além de acreditar, eu já passei por essa fase e vou indicar aqui algumas estratégias interessantes para que vocês possam também, se vocês estiverem logicamente com os mesmos problemas resolver essa situação. Antes de começar o vídeo, antes de ler a pergunta aqui do nosso amigo e dissertar sobre o assunto eu queria pedir para você dar um like, dar aquele like da confiança. O YouTube nos mostra que a maioria dos telespectadores aqui do canal, eles não são inscritos. Então dá aquela força que nos incentiva mais ainda para estar praticamente diariamente postando vídeos aqui para vocês. Mas sem mais delongas, vamos lá. Olha só o que o Paulo Guedes fez a pergunta de um vídeo que a gente postou. Estou em uma cidade com 8 mil habitantes, sendo 5 mil na cidade e 3 mil na zona rural. Tem um concorrente que tem todos os equipamentos. Estou começando agora só com um PC e um ajato de tinta. Acha que vai para frente? Eu não vou ter uma resposta assim, acho sim ou não. Porque é uma pergunta muito complexa. Mas você vai aumentar consideravelmente as chances de dar certo se você se tornar um especialista na área. Como assim, Tiago? Daqui a pouco eu discordo. Eu discordo mais sobre isso. Mas olha só o caminho que eu encontro aqui. Quando você fala que já tem um concorrente, é uma coisa muito importante. Porque você já está mapeando um concorrente. Quem sabe até não tem mais. Porque às vezes a gente acha que não tem um concorrente. Mas se você prestar atenção, o cara, se tiver um lan house na sua cidade, ele pode ser um concorrente seu. Se tiver uma papelaria, ele pode ser um concorrente seu. Então você vai ter que fazer uma análise muito interessante. E ó, concorrente pessoal. Concorrente é um ser, é um indivíduo que mais nos traz conhecimento no nosso ramo. Não só no nosso ramo, mas de uma maneira geral para quem quer empreender. Por que, Tiago? Porque como assim você acha que devo depositar muito tempo para estar olhando a vida do outro? Uma coisa assim parecida. Não. Existe uma coisa chamada, uma situação chamada de análise da concorrência. Você vai chegar lá para o seu concorrente. E aqui é sério. Aqui é sério mesmo. Vai lá. Se você não tiver essa cara lisa ou for uma situação complicada, vai lá ou manda alguém e faz uma análise dos pontos fortes e dos pontos fracos dele. Faz uma análise dos pontos fortes e dos pontos fracos. E tenta. Se ele for um líder de mercado, se você realmente entender que você está disputando clientes com ele, você vai lá e tentar focar na fraqueza do seu concorrente. Ah, Tiago, mas ele não tem fraqueza. Tem. Todos nós temos fraquezas nas quais os concorrentes. Visto que o mercado é imenso. Então, quando abre uma gráfica aqui do lado, eu não fico tão preocupado. Eu fico mais preocupado em fazer essa análise. Porque aquele cliente que eu entender que a gente vai competir com ele, eu pego o item. Eu tenho que ter maior valor agregado. Eu tenho que entregar um diferencial a mais para o meu cliente com um preço mais reduzido. Sacaram a ideia? E aí, vai lá, vê essa concorrência. Se o cara for gente boa, dá até para fazer parceria. Então, se ele tem todos os equipamentos, se ele entender, se ele enxergar você, que você pode ser um parceiro. Porque, com certeza, ele não vai conseguir abraçar as 8 mil pessoas e todo mundo vai entender o que ele faz ou o problema que ele resolve. Sacou? Então, se ele for gente boa, até chegava lá, bicho, tu tem interesse em terceirizar se você tiver essa situação. E aí, faz essa análise, seu cliente foca a sua estratégia nessa questão de tapar o buraco que ele não atende. Beleza? Uma coisa interessante. Quando você fala que tem 5 mil habitantes, lógico que com essa estratégia, pode ser que você ainda não tenha rendimentos o suficiente ou que sejam agradáveis para você. Mas isso é normal. Isso é tranquilo. E assim, limita muito essa quantidade de habitantes. Mas eu vou dizer para você. Preste atenção agora nas dicas. Preste atenção agora nas dicas. E mesmo preste atenção, dá uma curtida aqui que é muito importante para a gente. Preste atenção se existe uma movimentação entre cidades. Então, se a sua cidade é alguma referência, algum polo, alguma feira, alguma situação dessa parecida. Que aí você pode aproveitar as regiões circunvizinhas. Então, a pessoa que passa sempre por você, se você puder de alguma maneira pescá-lo e trazer para você, entendeu? Resolvendo o problema. Porque uma coisa que você tem que focar é resolver problemas das pessoas. Então, se tu vai resolver problema melhor, principalmente melhor que o teu concorrente. Ou resolver algum problema que poucas pessoas resolvem, tu vai sair na frente. Pegou a visão? Então, faz essa situação. Procura regiões circunvizinhas. Se você tem facilidade de locomoção. Também vê algumas oportunidades que podem ser muito, muito agregador ao valor do teu negócio. E a outra dica que eu quero dizer para vocês, que você pode estar, você tem que estar. Não é que pode ou não pode. Você tem que estar na rua mais movimentada do mundo. Aí tu vai chegar aqui e vai me dizer, poxa Tiago, como é que eu vou estar na rua mais movimentada do mundo se eu estou na minha cidade que só tem 8 mil habitantes? Vai para a internet. Vai para a internet. Tiago, mas tem muita gente lá na internet. Mas tem muita gente, tem muito mercado. Tiago, mas eu só tenho uma impressora já de tinta. Estamos preparando um vídeo que vai entrar nas próximas semanas, nos próximos dias, sobre gráficas digitais. Dá para tu comprar lá, mandar entregar para o teu cliente ou tu manda. Dá para fazer com ligações fantásticas. Então, vai para a internet e começa a colocar no Instagram, certo? Só que você só vai conseguir complementar toda essa estratégia se você se transformar, ou não sei se você é, ou se você tiver a predisposição de se transformar no especialista em gráfica, em especialista em serviços gráficos. E como é que eu me torno isso, Tiago? Acompanha a gente aqui, que tem muito conteúdo bacana, que pode esclarecer mais. E não só aqui, tem muito conteúdo mesmo na internet, de uma maneira geral, que basta só você começar a ter, digamos assim, o costume de procurar. Só que no próprio YouTube mesmo, ele vai começar a mostrar a você outras situações. Você procura também, não procura só vídeo, não procura artigos. Procura saber como você vai, digamos assim, usar melhor cada cor nas suas artes. Mas, cara, isso é muito importante e os estéticos vão dizer, faz de qualquer jeito. É só fazer. Não, cara, se tu fizer bonito, se tu começar a absorver conceitos de design, certo? Conseguir usar bem as cores. Tu já imaginou tu chegar, só dar um exemplo, não sei se isso pode acontecer. Mas, não sei se você já chegou num local que tem um cardápio azul. Cara, não, eu botei esse azul aqui porque achei legal, achei que fica bonito. Não faz isso, não. Entendeu? Lá no conceito das cores, o azul não é uma cor quente, ele não estimula o paladar. E também não tem nenhuma ligação cultural, porque às vezes tem essa viagem de ligação cultural. Ah, como assim, Tiago? O pessoal das comidas japonesas, das comidas cloches, tem essa cultura. E também não tem problema nenhum, entendeu? Mas estuda tudo isso, faz acontecer, porque acredito eu que o grande desafio é esse que eu falei por final, que é tu se transformar em um especialista gráfico. Então, eu vou resolver o problema dessas pessoas, seja o problema de divulgação, seja o problema de reprodução de conhecimento, seja o problema de comunicação visual, seja lá qual for o problema dessa pessoa, eu vou me transformar nesse especialista. Espero que vocês tenham gostado, tá? Poxa, eu tive essa ideia de começar a responder com o vídeo as principais perguntas, aquelas perguntas que eu acredito que venha a agregar aqui na vida do ramo gráfico, de quem está começando, de quem já está na área, beleza? Se você ficou até aqui, peço para dar aquela curtida, mas aquela curtida que é muito, muito importante para a gente, porque a YouTube mostra esse conteúdo para outras pessoas, como você também gosta desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima, fui!